A próxima de hoje é Dias Tristes. A gente tentou interpretar nessa música como será no dia do nosso velório. Mas você apagou, pessoal, uma música bem sentimental. A gente tentou interpretar nessa música como será no dia do nosso velório. A gente tentou interpretar nessa música como será no dia do nosso velório. A gente tentou interpretar essa música como será no dia do nosso velório. E aí